Fala galera, eu sou o Fabio Costa, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago para vocês tudo e mais um pouco sobre o amarelinho Realme Buds Q é um fone de ouvido totalmente sem fio que está fazendo o maior sucesso entre a galera ele possui boa qualidade sonora, modo game e bastante funcionalidades que eu já vou contar para vocês lembrando que os links para esse fone caso vocês gostem dele e queira adquirir um para vocês vou deixar na descrição desse vídeo juntamente com meus grupos de cupons e ofertas e é claro, não poderia deixar de faltar o link da loja do canal Fabio Costa pelo site Shopee onde eu coloco todos esses produtos para vender por um precinho bem camarada então já te convido a se inscrever no nosso canal caso ainda não seja inscrito e se ao decorrer desse vídeo vocês gostaram do conteúdo, deixa o seu joinha e ativa o sininho de notificações porque toda quarta e sexta vai ter um vídeo bem legal para vocês às 19h dados os recados, vamos partir para o que interessa que é a unboxing e análise completa do Realme Buds Q bora lá com um design lembrando um cascalho nesse tom preto fosco que é bem legal que não deixa impressões digitais o Realme Buds Q foi projetado por um design renomado que é o José Levy por isso que ele tem esse formato mais bonito, mais requintado são super leves, pesando apenas 3,6 gramas e feito em plástico o famoso PC mais ABS ele conta com um driver reforçado de 10mm com diafragma em polímero resultando assim em vocais mais nítidos e um grave mais potente suportando o codec de áudio AAC e bass booster dinâmico essa tecnologia toda vai resultar numa qualidade sonora melhor para vocês escutarem suas músicas com um som um pouco mais parecido com o som de um CD além de possuir o chip R1Q com suporte a Bluetooth 5.0 e uma conexão boa e com baixa latência vocês podem se afastar do seu gadget que ele estiver conectado a uma distância de 15 a 25 metros também possui o modo game como eu já falei sendo ativado apertando os dois lados do fone ao mesmo tempo ele vai emitir um som de arranque de carro aí sim vocês vão ter certeza que o modo game estará ativado e dando logo um spoiler ao ativar o modo gamer o delay vai zerar completamente isso quer dizer que quando vocês estiverem consumindo seus conteúdos como vídeo aula, shows, clipes musicais, novelas, filme vai conseguir assistir tudo tranquilamente e bem sem nenhum tipo de desincronização entre áudio ou vídeo já em relação ao modo gamer que eu sei que vocês devem estar querendo saber como é que ele vai se sair com o seu joguinho preferido ele vai ter uma redução de latência para 119 milésimos de segundo e como vocês já devem ter deduzido ele possui um pequeno atraso para os seus jogos como sempre eu digo se quiser um fone de ouvido zero delay para tirar o máximo de aproveitamento com seu jogo vai ter que partir para um fone de ouvido com fio ou um headset gamer em relação a comandos o Realm Buds Q dando dois toques ele vai dar play ou pause independente dos lados e também atender uma chamada três toques ele vai avançar uma faixa do lado direito, lado R e três toques ele vai retroceder uma faixa do lado esquerdo, lado L um toque durante dois segundos vai encerrar a chamada e já pressionando e segurando durante três segundos os dois lados ao mesmo tempo lado R e lado L vai ativar o modo gamer que vai dar aquele barulho de arranque de carro aí vocês vão ter certeza que o modo gamer está ativado como eu já falei e como vocês puderam observar ele não tem a opção de aumentar ou diminuir o volume para isso vocês terão que utilizar o aplicativo MacroDroid que também já tem vídeo aqui no canal e uma novidade bacana é que esses fones dão suporte ao uso de aplicativo que é o Realm Link, que inclusive vou deixar o link também na descrição desse vídeo aliás, através desse aplicativo vocês podem colocar a função de aumentar ou diminuir o volume para não precisar utilizar um aplicativo de terceiro já usa logo o aplicativo da Realm E para vocês colocarem essa opção aumentar ou diminuir o volume já em relação a bateria e autonomia ele possui uma box de carregamento com autonomia para até 20 horas de música com o volume 50% já os fones possuem autonomia para até 4 horas e meia de música também com o volume 50% se for ouvir no talo em 100% assim como eu a autonomia vai cair para 3 horas de música e já em relação a chamadas com uma única chamada ele pode ficar até 3 horas recarregado claro que também com o volume 50% tudo é com o volume 50% e essa é a qualidade que vocês terão em uma chamada utilizando os fones Realme Buds Q fala aí embaixo nos comentários vocês gostaram? dá uma boa qualidade de áudio ou não? não sei estou gravando ele aqui agora só vou saber quando passar para o computador e para o programa de edição inclusive galera o aplicativo desse fone, o Realm Link é um aplicativo que é bem complicado de se sincronizar quer dizer sincronizar não para vocês fazerem a sua inscrição no aplicativo colocar o seu nome de usuário, e-mail, senha é muito ruim vocês tem que colocar o seu e-mail, o número de telefone esperar ele te mandar um código ele te manda o código e vocês colocam e mesmo assim dá errado vocês vão se conectar pelo Facebook e também dá errado então é um aplicativo meio chatinho enfim e já a sua certificação é a IPX4 ele é resistente a água e poeira mas claro que vocês não podem abusar não podem pular na piscina, tomar banho ele é apenas resistente a respingos d'água e poeira em relação ao encaixe na orelha e cancelamento de ruído para mim ele é a mesma coisa dos Redmi AirDots se encaixam muito bem na orelha são bem levinhos tem um cancelamento entre 50% a 60% e fica muito bem encaixado na orelha já em relação a qualidade sonora eu gostei muito me agradou bastante o Realme Buds Q possui graves ali na medida certa aquele grave gostoso, sem exageros não é aquele grave fofo, aquele grave cansativo possui um pouco de subgrave e tem um grave muito bem equalizado vocês podem ouvir suas músicas preferidas ali que vocês não vão ter nenhum tipo de desconforto reggae, rap, hip hop, música eletrônica vai se encaixar muito bem aqui nos fones possui um grave bem decente mesmo os médios são nivelados, são bem fletados sem muito excesso e sem muita falta e os agudos também estão na medida certa para o meu gosto possui agudos decentes, possui médios agudos e também possui o agudo alto para deixar sua melodia bem mais cristalina mais vibrante e dar um pouco mais de energia na música ele tem um palco sonoro muito bem equalizado vocês vão conseguir perceber ali todos os instrumentos cavaco, banjo, violão, prato de bateria, contrabaixo vão ficar muito bem equalizados e arrumados aqui no Realm Buds Q ele é como se fosse um Redmi Dots S aprimorado com um pouco mais de grave e um pouco mais de brilho na música eu só senti falta mesmo de mais volume mas como eu utilizo o N7 Player Pro eu vou lá nas configurações e dou um pouco mais de ganho aí sim ele fica bem legal ah, e se você tiver algum tipo de problema de conexão com esses fones quer seja no smartphone, no computador, no notebook ou utilizando uma dongle bluetooth, como é o meu caso é bem simples de resolver pega os fones, abre a box de carregamento clica nos dois ao mesmo tempo dentro da box durante 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 aí vocês vão tirar os dois fones ao mesmo tempo de dentro da box e vai fazer o processo de conexão normalmente aí sim eles vão se conectar com o seu smartphone, notebook, tablet, computador ou onde vocês quiserem como é que está ele, valeu? e um ponto negativo que eu não gostei é que ele não possui nenhum tipo de LED ele só possui mesmo o LED vermelho que é quando está recarregando vai ficar um LED vermelho ali o tempo todo e quando ele completar 100% de sua carga o LED vermelho vai ficar verde aí vocês podem tirar ele da carga porque ele está 100% recarregado na minha opinião ele é sim um fone que vale muito a pena principalmente pelo preço que ele custa e o tanto de tecnologia e qualidade que ele vai te entregar mas e você do outro lado, você já tem o Realme Buds Q? o que vocês estão achando dele? deixe seu comentário aí embaixo e a sua opinião, valeu? e se vocês gostaram desse vídeo de hoje já sabem, né? curte, compartilha, se inscreve no canal caso ainda não sejam inscritos e deixe o seu joinha lembrando que os links para esse fone estarão na descrição desse vídeo e você pode deixar o seu comentário fazer alguma pergunta que eu vou responder a todos vocês, valeu? meu nome é Fábio e te encontro no próximo vídeo valeu e tchau!